Conseguiu convencer seu filho a me por... Como teve coragem de fazer isso com o Arturo? Não poderia imaginar que Severo teria... Como pôde? Passou por cima de todos os sentimentos do menino. Você é fria, é insensível. Expus o Arturo a uma humilhação terrível. O meu filho vai entender... Não fale, filho! E é uma questão de tempo para acabar com você também. Isso é por destruir a minha família. Não devia ter feito isso! E isso é para que saiba...